Cara, é um prazer estar aqui jogando com a maioria aqui, 90% eu conheço há muitos anos já, e algumas são amizades novas, né? E é muito prazeroso estar jogando com eles, é um elenco forte, independente de ser campeão ou não, a gente tá formando uma família aqui mais uma vez. Esse grupo teu aí é um dos muitos deles que já jogaram, jogaram profissional junto com você, né? Então um conhece o outro aí, né? Verdade, como eu falei, alguns eu conheço já há muitos anos, tivemos o prazer de jogar um com o outro em campeonatos profissionais. Agora no Amador aqui, a parte física não é a mesma, mas a gente ainda acaba se entendendo.